A jornalista Fernão Lara Mesquita, ex-diretor do jornal Estado de São Paulo, gravou um vídeo em que faz um alerta sobre a possível volta do ex-presidente Lula ao governo. Vamos ouvir. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Fernão Lara Mesquita. Eu sou jornalista daquela época em que jornalista era contra a censura, liberdade de pensamento e expressão era sagrado e a imprensa era a instituição mais admirada do Brasil. Pode acreditar, isso já aconteceu e não faz tanto tempo assim. Mas hoje nós estamos mais perto da China, da Rússia, do Irã e de outros países bandidos que só usam a tecnologia da informação como instrumento de opressão do que nunca. O momento é de extremo perigo. O Bolsonaro é mesmo uma ameaça à democracia? Quem foi que ele censurou? Quem foi que ele prendeu? Quem foi que ele desmonetizou? Quem foi que ele proibiu de trabalhar? Foi ele que dissolveu sistematicamente o Congresso Nacional no Mensalão pra afogar o poder eleito e plantar no lugar dele esse STF que sem voto nem lei pra isso se comporta feita a Inquisição do século XVI e anula, sem dar satisfação pra ninguém, qualquer lei ou decisão votada pelos 513 representantes eleitos dos 150 milhões de eleitores brasileiros? Honestamente, ao que é que você tá respondendo quando você pensa em votar no Lula ou em anular o seu voto, que a essa altura dá no mesmo? Quando você vota no Lula, quando você anula o seu voto você tá entregando de volta ao PT o Tesouro Nacional que financiou todas as ditaduras latino-americanas que foram arrancadas do túmulo pelas bruxarias do João Santana aquele que elegeu o Lula e depois o Maduro e depois o Daniel Ortega e depois a Cristina Kirchner e toda a corja que hoje nos cerca com o dinheiro roubado do Brasil Quando você vota no Lula ou quando você anula o seu voto você tá confirmando o cancelamento do Poder Judiciário Brasileiro pela canetada do doutor Fachin o advogado dos comícios do MST que a Dilma enfiou no Supremo pra anular a sentença de nove juízes das três instâncias do Judiciário abaixo do STF tirar o Lula da cadeia e meter ele na porta da presidência O Lula faltando uma semana pra eleição nem se tocou de publicar um programa de governo porque não precisa é o mesmo de sempre eles já tentaram três vezes antes de passar o mesmo golpe e foram impedidos sempre na última hora a primeira tentativa foi no Natal de 2009 faltando cinco dias pra terminar o mandato do Lula eles baixaram o Plano Nacional de Direitos Humanos que instituía uma política nacional de participação social que impunha quinhentos e vinte e uma alterações na Constituição Brasileira alterando vinte e dois artigos 11 parágrafos e noventa e dois incisos pra substituir o sistema de decisões emanando do povo via Congresso Nacional como manda a democracia a segunda tentativa foi uma reedição do mesmo pacote então rebatizado de decreto número 8.243 da Dilma Rousseff baixado no dia 23 de maio de 2014 véspera da Copa sempre eles aproveitando esses momentos de confusão e de desatenção do país pra tentar passar os seus golpes Bom, na segunda parte do vídeo do Fernão Lara Mesquita ex-diretor do jornal Estado de São Paulo ele fala sobre decretos que teriam sido criados pelos governos do PT pra tentar trazer mudanças à Constituição Brasileira vamos conferir Esse pacote mantinha o Congresso aberto porque não podia afirmar que ia fechá-lo mas sem nenhuma função porque tudo passaria a ser decidido por plebiscitos convocados pelo Presidente da República e decididos por novos mecanismos deliberativos a cargo de movimentos sociais e representantes da sociedade civil organizada isso eu tô sendo textual eu vou deixar pra depois pra vocês depois o link onde vocês podem ler palavra por palavra o que eles escreveram e tentaram passar três vezes antes de agora por esse instrumento todos os poderes da União e do Ministério Público assim como os do Judiciário estariam submetidos a esse tipo de controle social sempre entre aspas todos os instrumentos da Lava Jato as delações premiadas as prisões na segunda instância etc. seriam revogados e o controle da mídia a obsessão do Lula se faria com a atuação da Anatel e da Polícia Federal pra impedir perseguições como a que o Lula tinha sofrido com o STF e a mídia dominadas eles desistiram dessa frescura não precisava mais rodou o Ministério Público agora o que vale são as ordens dos Randolphs Rodrigues da vida que o STF executa rodaram a Lava Jato a lei da ficha limpa e a condenação à segunda instância rodou a liberdade de imprensa caçada pelos próprios jornalistas mas tinha muito mais que ficou ainda por fazer o plano instituía uma comissão de direitos humanos nos legislativos em cada legislativo estou falando do municipal do estadual e do federal em cada uma teria uma comissão de direitos humanos pra fazer uma triagem prévia das matérias que eles poderiam ou não processar os escolhidos do PT dos movimentos sociais é que diriam pro legislativo eleito pelo povo o que que eles poderiam ou não processar eles obrigariam todos os professores do país a fazer um processo passar por um processo de reeducação olha onde vai a coisa eles vedam ao judiciário dar sentenças de reintegração de posse das propriedades invadidas tanto as rurais quanto as urbanas né prerrogativa que se tornaria exclusiva desses movimentos sociais autores das invasões né eles é que decidiriam se e quando as propriedades poderiam ser reivindicadas pelos seus legítimos donos eles desmontariam as polícias estaduais e criariam uma central única de comando de todas as polícias do país o que seria o tiro de misericórdia no federalismo brasileiro então gente a coisa já foi longe demais ditadura é isso aí sem tirar nem pôr se o Brasil mandar o nulismo pra onde ele merece eu não sei quantas décadas perdidas nós vamos levar pra nos curarmos de tudo isso de toda essa doençarada que o PT instilou nas veias do país enquanto ele esteve no poder mas se você votar no Lula votando ou anulando o seu voto que dá no mesmo né você vai estar dizendo é isso aí rouba mesmo prende mesmo arrebenta mesmo se sem precisar a coisa já chegou se sem isso a coisa já chegou onde chegou imagine se as urnas disserem isso pra esse pessoal então gente atenção muita atenção o Brasil nunca esteve tão perto do abismo quanto está hoje né então antes de apertar aqueles botãozinhos no domingo que vem pensem muito seriamente no que vocês vão estar fazendo tchau